Muito boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, nos abençoe, nos guarde, nos proteja muito. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, que nos ajuda bastante. Vamos dar uma passeadinha aqui hoje. Quem aceita passear comigo aqui, que hoje nós vamos responder as perguntinhas aí, né? Estou com o meu papel aqui na mão. Fica aí comigo, um pouquinho. Quem sabe eu não vou responder a sua pergunta. Olha que linda. Essa aqui é a minha Quinjiano Lilás. Linda, né? Esta é a branquinha. Olha que cachos maravilhosos. Então, vamos ali. Quem sabe o seu nome tá aqui, né? Tira algumas dúvidas. Olha a minha maxilaria, tenue folha. Cheia de flores. Está linda, perfeita. Cheia de chuva. Gente, choveu a noite inteira e ainda está chovendo. Parece que está noite. Olha que linda, gente. Um primor, né? Um primor. Pessoal, eu vou pedir para deixar o vídeo dessa, do replante da maxilaria, tenue folha, porque teve uma dúvida aqui, de uma escrita, que ela colocou assim, ó. É rosa galdini. Não entendi. Em um dos comentários, a senhora falou que usou como substrato pinus e carvão. Em outro, falou pinus e brita. Então, mas sabe por que que é? É porque é assim, ó. Quando a gente compra o pinus, a casca de pinus, ele não vem com carvão? A maioria vem com carvão. E eu usei aquele, né? Eu usei aquele. Então, tem pinus e carvão misturado, né? Então, aqui tem, ó. Embaixo, pedra, tá? E tem pinus e carvão, que eu coloquei embaixo. Então, para ficar, para não ficar nenhuma dúvida, porque eu tenho o replante dela, que eu plantei junto com vocês. Aí, eu vou deixar, pedir para deixar o vídeo aqui, tá bom? Aí, você vai tirar a sua dúvida todinha aí. Não tem problema. Pode perguntar mesmo, porque quando a gente replanta com casca de pinus, geralmente, tem carvão. Por isso que eu falei, tá bom? E a Mônica Moura, de Recife, ela falou assim, das minhas falainopsis, que colocar num negócio assim, ó, e colocar debaixo, é... para não pegar sol e chuva. Então, meu marido tá fazendo, eu acho que até... Ah, eu não sei, acho que até semana que vem tá pronto. Ele tá fazendo pra mim, ó, desse jeito aqui, só que eu vou colocar num lugar que não pega nem chuva e nem sol. Eu vou... é para me regar no tempo certo, que essas daqui estão debaixo do sombrite. Obrigada, viu, querida? Você tá sempre presente aí. Fácil fazer artesanato também, tá sempre presente nos meus vídeos. Ela tá falando do... tá falando do replante que eu fiz das falainopsis, ó. Mandou bem, passou essas informações do cultivo pra falainopsis. Parabéns. Então, por que assim, né? Por que que eu faço replante? É aquilo que eu falo, né? Graças a Deus, todo dia entra pessoas no meu canal. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. E quando a gente tá começando... Gente, a gente não sabe fazer... Eu não sabia fazer um replante. Eu tinha orquídea, mas eu não sabia. Eu não sabia mexer. Então, é muito válido pra gente mesmo. É muito válido. Então, por isso que quando eu tenho alguma pra replantar, eu vou e faço junto com vocês, tá bom? Às vezes pode ficar repetitivo pra uns, mas pro outro é... é muito bom. Obrigado, viu? Isabel Cristina. Boa tarde, Dona Maria. Deus continue abençoando você com suas lindas orquídeas. Do replante pra floração. Leva mais ou menos quanto tempo? Pois é. Eu, assim... Vamos ali? Que eu vou mostrar um negócio pra você. Aquela que eu plantei no sabugo de milho. Tem quatro meses que eu plantei ela. No sabugo de milho. Ó. Quatro meses. Olha aqui, ó. Ela está com uma haste floral. É uma falainopsis. Ó. Ela está com uma haste floral. Aquela do sabugo de milho. Ó. Começando a sair raízes novas. Por isso que raiz boa a gente não pode cortar, ó. Ela bifurca raízes. Tá vendo? Então. Tá respondido? Olha a minha deliciosa. Linda demais. Que música linda, né, gente? Meu Deus. Música linda. Deliciosamente linda. Ricardo Rodrigues. Pra que serve a água oxigenada? Ó. Tô bem pertinho aqui. Aí eu já vou te responder. Essa daqui. Ó. É uma que eu levei numa exposição. Ela ganhou o número 5. Então, a folha dela que estava aqui. Ela deu podridão negra. Pode ver que atingiu aqui também. Mas aí, o que que eu fiz? Eu passei água oxigenada. A outra folha caiu. Tá? Eu cortei, né? E essa daqui, ó. Eu usei água oxigenada. Tanto de um lado como do outro. Apesar que não apareceu do outro. Mas eu usei dos dois lados. Olha só como que cicatrizou. Então, água oxigenada é bom pra isto. Tá bom? Muito, muito obrigado. Viu, Ricardo? Maria Rodrigues. Oi. As minhas tomam chuva, elas ficam no corredor. Será que tenho que tirar do corredor? Não. Eu faço assim, ó. Se as minhas estão bem, aonde estão, eu não mexo, não. De jeito nenhum. A não ser... A não ser que elas... Que eu vejo que elas não estão bem. Tá? Mas se elas estiverem bem, eu não mexo. De jeito nenhum. Tá bom? Obrigada. Marta Rester. Que facilidade a senhora tem pra plantar? Acho muito difícil. Agora eu vou tentar outra vez. Acho que aprendi. Então, tá vendo por que a gente tem que fazer replante? É. A gente tem que fazer replante, gente. Porque como a gente já tem uma facilidade maior assim pra fazer, a gente pensa assim, ah, todo mundo sabe. Mas não é assim, né? Tem gente que tem dificuldade. Então, eu faço assim, tá? Quando tem replante pra fazer, eu faço. Marta Bostolin. O Bortolin. Desculpa, viu, Marta? É Marta Bortolin. Lima Moreira. Boa tarde. Como fez esses buracos bem furadinhos? Ó. Não. Bem feitinhos. Boa tarde. Como fez esses buracos bem feitinhos? Então, ela tá falando dos buracos que eu faço assim, ó. Que eu fiz no da Falae Noves. Olha, Marta. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Eu até trouxe pra mostrar pra você. Ó. É com esse aqui. Olha como que tá pretinho aqui, ó. É de tanto levar no fogo, tá? Eu peguei esse cano. Olha, tá vendo? Tem até a cor do último vaso que eu furei, que foi o dos Falae Noves. Eu levo isso aqui no fogo, deixo aquecer bem, seguro aqui com o pano. E aqui, ó. Eu seguro o vaso e vou fazendo isso, ó. Bem quente pra ele furar de uma vez só. Ó. Olha só. Aí, eu vou fazendo isso, tá? E nesses menor aqui, eu faço com outro. É os que eu faço pra pendurar aqui, ó. Tá? Então, esse aqui eu faço com outros. Esses furinhos pequenos, porque essa daqui tem raiz bem fininha. Então, eu faço furo bem pequenininho assim, ó. Tá vendo? É, não é difícil, não. É só você pegar, né, esse caninho aqui, ó. Quer ver? Eu até trouxe ele aqui, o outro... Deixa eu colocar aqui, esse papel. Que eu trouxe o outro e ele caiu aqui, ó. Ó. É esse aqui, ó. Ó. Tá vendo como que ele ainda tá? Esse daqui, ó. Esse daqui eu furo os pequenininhos. Vamos voltar lá pra gente ver. Gente, tá tão molhado aqui. Choveu a noite inteira. E hoje, o tempo, olha só. Diz que vai chover mais. Então, ó. Com esse aqui, eu faço esses furos aqui, ó. E com esse aqui, é o que eu faço aqui, ó. E faço os furinhos pequenininhos, tá bom? Então, ajuda a gente muito. Porque, às vezes, a gente quer um vaso, igual esse daqui, e não tá furado. Esse aqui eu comprei sem furo, não tá furado. Mas, como que eu quero que elas respirem, ó. Eu venho, esquento bem. Aí, eu faço esse processo aqui, ó. Tá? Segura bem forte. Com o pano, você segura esse lado aqui, ó. E você vai furar, assim, muito rápido. Olha. Fica perfeito. Perfeito. E esse aqui, eu uso pra fazer esses buracos. Pra fazer os buraquinhos que eu mostrei pra você. Tá bom? Então, e aqui, essas daqui, ó. Elas dêem umas manchinhas. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma pastinha de canela. Coloquei aqui, ó. Já cicatrizou. Tá vendo, gente? A canela também, ó. É ótimo pra isso. Outra coisa, ó. Folhinha amarela, tá vendo, ó. Não puxa. Ela vai descartar sozinha, ó. Ó. Descartou, ó. Ela descarta sozinha. Quando uma folha vai descartar, por quê? Com certeza vai sair outra folhinha aqui. Tá bom? Essa daqui já vai começar a abrir, ó. Essa daqui fica debaixo do sombrite, tá, gente? Olha só. Tá bom? Eu espero ter respondido a pergunta. Assim, mais... É, que mais, né, foi, assim... É, destacada, né? Eu espero ter respondido. Ó. Ainda tem sapatinho aqui, ó. Olha que linda. Gente, um beijo muito grande. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vou passar aqui de novo. Um excelente resto de dia. Que Deus abençoe vocês. Até qualquer hora. Fique na paz. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.